Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês, tá? Como é que eu vou retocar a minha calça que manchou durante a lavagem, né? Acredito que de água sanitária. Mas, enfim, antes de iniciar o vídeo, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, tá? E já deixem o seu like. Bora lá! Então, essa aqui é a calça... Deixa eu escurecer mais pra vocês verem a cor real. Essa aqui é a calça que eu vou estar retocando, tá? Vocês podem ver que ela é bem pretinha, tá? Bem preta, mas aqui, ó... Tá muito manchado. Tá vendo? Tá muito manchado nessa região. Aqui na frente da calça, aqui atrás, tá vendo? Manchou bastante. Eu acredito que a água sanitária bateu e manchou atrás também. Então, assim, é uma calça que... O tecido dela é bom e eu não vou perder a calça por isso, não é mesmo? Aí, agora eu vou estar usando aquela tinta Guarani, vou mostrar aqui a vocês, pra estar ajeitando essa cor. Eu espero que funcione. Também vou aproveitar que eu tenho esse shortinho preto aqui, que está com essas manchas, ó. Também foi de água sanitária. E tá... Tem essas duas aqui na frente, certo? E tem aqui atrás. Deixa eu ver se tem mais. Ó, aqui tem outra. E esse short, ele é muito bom. E assim, eu não quero perder minhas peças, certo? Por causa dessas manchas e também vamos dar uma renovada. A tinta que eu vou estar usando é essa tinta aqui, tinta Guarani. Tem ela pra roupa jeans, tá? Que eu poderia estar usando no meu short jeans. Mas como eu só comprei essa pra pintar a calça, né, a princípio, eu vou usar essa aqui mesmo no short jeans, tá bom? Diz que ela serve para 300 gramas de tecido seco. Porém, né, eu vou usar com essas duas peças. Essa aqui é a maior panela que eu tenho em casa, né? Não sei se vai dar, mas só tenho essa e eu vou fazer nessa. Então agora eu vou acrescentar um litro de água, tá? Tem esse copo e medidor aqui. Vou adicionar um litro de água. Vou esperar ferver. Quando ferver, vou acrescentar o pozinho aqui, certo? E acrescentar o sal. Depois disso, eu vou estar umedecendo a calça e coloco aqui dentro. Ó. Tá aqui dentro. E coloco aqui dentro, né? E vou encher de água até cobrir, tá? Bora lá. Uma dica que eu peguei aqui com vocês, tá? É de acrescentar uma colher de sopa de sal nessa água que a gente botar o produtinho, né? Pra ferver. Aí isso vai fazer com que a cor fixe por mais tempo no tecido. Ou se não, coloca vinagre. E também a segunda dica é de deixar o tecido lá de molho de um dia pro outro. Na embalagem diz pra gente deixar 30 minutos. Eu vou ver por quanto tempo eu vou deixar e digo aqui pra vocês tudo certinho, tá bom? Mas agora bora lá pros procedimentos. Agora como o tecido não cabe nesse pouquinho de água, eu vou acrescentar mais água, certo? Que eu li ali no rótulo do produto. E depois eu coloco o tecido úmido. Porque esse aqui faz a dica que eu me entrei aqui. Tô molhando aqui a minha calça, né? Pra colocar ela na panela úmida. Acrescentei aqui também o short jeans, tá? Eu não tenho acrescentado mais isso de colocar ele logo. Já aqui eu só vou ter o resultado amanhã. Então vou deixar aqui fervendo por meia hora, certo? E vou deixar descansando o restante do dia. Amanhã pela manhã eu venho aqui e tiro e deixo secar. Já é outro dia, pessoal. Aqui tá a minha roupa, né? Eu deixei, acredito que 12 horas. Deixei 12 horas aqui, certo? E agora eu vou enxaguar e estender. Como hoje já é outro dia, né? Que eu falei ali pra vocês. Eu deixei a minha roupa de molho, certo? Por 12 horas, tá? Já são 3h30 da tarde, tá? Então agora eu vou enxaguar ela. E vou deixar secar aqui na sombra. Aí eu acredito que mais tarde ou amanhã ela já vai estar prontinha. E eu mostro aqui o resultado pra vocês. Então pessoal, trazendo aqui o resultado da minha roupa. E a minha calça, vocês podem ver que ela tá muito pretinha. Tá muito pretinha. E lembrando, aqui era onde estava manchado. Deixa eu dar uma clareada aqui. Tá vendo? Não está mais. Aqui atrás também estava manchado. Não está mais manchado. E ela ficou bem pretinha. Ficou muito bonita. E esse aqui é o short jeans preto. Estava manchado aqui. Não saiu totalmente. Nem, cadê? Nem aqui. Porque eu também não foquei muito nesse short, né? Mas enfim, a cor dele está perfeita. Algumas partes do meu short não clareou da forma que eu queria, tá? Mas eu acredito que por ter eu colocado duas peças em uma única panela. E minha panela era pequena. Então assim, eu deixo a dica, tá? Pra quem for atingir as suas peças. Que se você tiver panela pequena, coloque apenas uma peça em cada panela. Certo? E se você tiver uma panela grande, dá pra fazer e cobrir bem. Mas enfim, pra mim o resultado foi excelente, né? Eu já vou estar economizando dinheiro comprando roupa. Então pessoal, esse aqui foi mais um vídeo pro canal. As minhas duas peças deram super certo. E o melhor é que eu economizei um bom dinheiro, tá? Esse aí tonalizante, tá? Essa tinta custou apenas R$3,30 na loja aqui do centro. Então assim, o custo-benefício é maravilhoso, tá? Você não vai estar perdendo suas peças e ainda vai dar uma renovada. Se vocês fizerem em casa, comenta aqui, tá? Que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.